Olá, bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Para você que acessa o canal pela primeira vez, sou o Inácio da Silva. Nesse vídeo vou falar sobre o que significa sonhar com o assalto. Mas antes eu quero pedir só um segundinho de sua atenção. Se ainda não é inscrito, inscreve-se no canal. É importante, se gostar do vídeo, deixe seu like para o canal. E para você, não custa nada, só um minutinho para deixar o like. Pois bem, agora vou falar sobre o tema do vídeo, que é o que significa sonhar com o assalto. Nós precisamos entender que assalto é perda, é alguém tirar algo de nós. É neste sentido que nós vamos estar sendo alertado quando sonharmos com o assalto. O assalto pode ser no sentido profissional, psicológico, familiar ou espiritual. Em todos os sentidos, quando por influência de alguém nós perdemos algo importante, o sonho vai mostrar como um assalto. Em uma frase bem simples para entender, é quando nossa alma diz assim, Cuidado com influência negativa. É neste sentido que no sonho nos será apresentado um assalto. O que eu acabei de falar é sobre, simbolicamente falando de um assalto. Eu vou apresentar agora uma pergunta de uma pessoa inscrita no canal, que me enviou fazendo a seguinte pergunta. Como entender quando existe lógica sobre um assalto e nós somos avisados através do sonho? A palavra lógica, ela já explica quando nós precisamos realmente ter muito cuidado, ficar atento com a possibilidade real de um assalto na vida desperta. Como entender? Em casa, quando sonha, você precisa ter tudo uma lógica do ambiente familiar de sua casa e que alguém ronda sua casa. Então, é o alerta que o perigo ronda sua casa. Isso quando existe lógica. Quando você sonha com a casa, mas não é a sua casa, então é simbólica e não é sobre um assalto físico. No mesmo sentido, é na empresa. Se você é dono da empresa, se você é funcionário, isso não muda. Se você sonha que está na empresa, onde realmente você trabalha, existe lógica desse sonho. E então, ali você é assaltado. Então, você precisa cuidar. Nos próximos dias, tomar muito cuidado. De preferência, fazer com que as pessoas percebam que você está se cuidando, que você está atento ao que está acontecendo. É para isso que serve o sonho. É para alertar. Assim, você evita o assalto. Por que sonhar, se não tem uma lógica, se não tem vantagem em prestar atenção? Quando você sonha com um assalto na empresa, ou em casa, ou na rua, que você costuma fazer o trajeto para sair, para trabalhar, para a empresa. Quando existe lógica, existe a possibilidade. E você demonstrando que está atento, você pode evitar o assalto. Depois, fica assim, a dúvida. Ah, mas não aconteceu nada. Não, não aconteceu porque você vai estar atento. E é para isso que serve o sonho. Alertar sobre uma possibilidade que pode ser evitada. Em todos os sentidos, quando sonhamos com o assalto, nós devemos ter cuidado, prestar bem atenção. Porque, às vezes, a pessoa que você mais confia é aquela que está influenciando você de forma negativa. Ou o sócio, aquele que você mais confia em uma empresa, está tirando algo de você na empresa. Às vezes, ele é uma péssima influência. Ele tira de você algo. Ele está prejudicando você e você não sabe. Nós devemos sempre ter bem claro. O sonho é para nos orientar e para nos alertar. E também nós podemos estar tirando algo, roubando algo de alguém. Então, no sonho vai mostrar que nós estamos tirando, roubando, escondendo algo de outra pessoa. Nesse momento, nós temos que entender. A pessoa errada e que nós estamos alertados, que está errado, é nós mesmos. Aquela pessoa que está sonhando. Espero que você consiga compreender o seu sonho, interpretar quando você sonhar com o assalto. Sempre lembrando, é perda. É perder algo. No sentido psicológico, família, trabalho. Espiritual também. Quando alguém te influencia, te ensina de forma errada. De propósito, para tirar algum proveito de você. Então, o sonho vai mostrar que você está sendo roubado. Se tiver dúvida, escreve para mim. Terei prazer em responder. E volto a fazer o convite. Se inscreve no canal. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Não custa nada. É só um segundinho. Mas é importante para o canal. Obrigado. Tchau. Tchau.